por dentro da garagem o visitante aí ó charleston é o nome do caboclo é o seguinte eu não filmei isso não porque ele levou quase o dia inteiro fazer é pra fazer a fiação do do led aí ó eu vou filmar só botando para lama para dentro beleza vocês acompanha aí velho aí de boa relaxa na minha perreira vai ficar assistindo aí devagarzinho abaixar o lixo tá desculpa a posição da câmera mas é o que nós temos para hoje eu falei para vocês eu mandei ela para o up fazer as paradas e 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 Lindo, velho. Lendo demais. Rapaz. 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 Véio do céu. Homem. 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 E aí? Vila Luz. Quero ver ela. Será que eu posso baixar, velho? Mais esse paralama? Tem buraco. Será que eu posso baixar? Não dá diferença no banco, não? É, porque o banco é parafusado nele, né? Ele vai dar diferença no banco. Não sei. Deixa eu pegar esse banco aqui, ó. Agora. O que entrou? Uma dúvida. E aí E aí Tá dando como se fosse em cima hein Se der como em cima tá errado Vamos ver Vamos ter que fazer adaptação aí pra cortar o banco Pegar o banco original Olha aqui ó Escapamento Não vai ser hoje Eu achava que ela tinha a traseira mais baixa Tinha o banco Esse aqui é o banco original Primeiro furo Porra, deu certinho hein Ih rapaz Eu tô achando que vai ter que baixar esse paralama Pra poder encaixar o outro banco Não sei, vou ver Ó, já foi encaixando Aqui já encaixou direto Eu não sei se esse banco aqui tá faltando armação Porque ele tá sem uma armação ali A armação tá no lugar Eu tenho que tirar e colocar Fazer, entendeu? Não sei Deixa eu botar Vira embaixo do banco aí Vira embaixo do banco aí Pra ver o que tem embaixo desse banco Aqui? É Não é Já tá pronto ele Ele é pronto Esse banco é caro pra caralho Véi 700 pau Kit Os dois Pra mim essa moto era mais baixa Era porque tinha o porta-placa Acho que é porque tinha o porta-placa Eu ia botar aqui Mas eu ia botar esses na frente Pesca Aliás Eu ia botar os pisquinhos aqui Mas Deixar quebra Vou botar os pisca lá na frente Cadê os fios? Deixa eu ligar um por um aqui O problema Verde com puro verde Fixo Verde com verde amarelado Amarelo com amarelo Laranja com laranja Laranja com laranja Marrom Azul com azul Vou apertar aqui, né? Preço Preço Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cadela. Tampinha lateral para a gente ver como é que fica. As tampinhas laterais. Eita. Aqui é uma taquinha. Arranhável. Olha aí. Olha as tampinhas laterais. As lateras, né? Aqui, aqui. E agora. Vamos lá. Vamos botar o tampinho primeiro porque é a lateral, né? E depois a gente bota a lateral pulo. É uma inteligência no Serrara. Vamos passar o fio do... Vou botar... Vou botar logo aqui o celular, né? O fiozinho do celular. Deixa ele aí e bota aqui o fiozinho. Tem que tirar o parafuso aí de cima também, ó. Calma que você tá nervoso. Calma, calma, calma. Calma, você tá nervoso. Cadê Felipe? Liga pra Felipe. Liga pra Felipe. Liga pra Felipe. O arretado. Ele chegou. Ele... Ele me chamou lá na... Cadê que disse a história, né? Me chamou lá na... Na história dele. Empolgado pra mostrar as histórias dele. Porra, bicho. Ruim as histórias já retadas. É lugar pra botar as motos. Abrir a garagezinha. Tem que ver. Cheguei lá, velho. Mas eu botei o maior defeito, bicho. Pensa no cabatriste. Pensa no cabatriste. Pensa no cabatriste. Porra, bicho. Que chama aqui com o maior gosto do mundo. Eu chego aqui só botasse defeito. E claro, velho. Tu me chamou pra pavê uma porra dessa. Uma birosca dessa. Tá doida, é? Porra, bicho. Como é que essa cápula é essa aí, velho? Hum... Você é? Calma, calma que você tá nervoso. 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 Olha o que o cara fez, velho. Que bexiga é isso aqui? O doido. Você não tinha aberto ainda lá? Não, não, não. A senhora tá nervoso aqui, ó. Ah, isso aí é o do... Descredito lá. Coisa a bateria. Ah, não sei... Olha a raft bike dela aqui, oh. É, gente tá ligada. O doido dela. Vou passar um pouco baixo Vou botar um porca-gato aí agora Vou botar um porca-gato aí Tá na segunda gata Bota aqui por baixo desse aqui ó Calma que você tá muito exigente Era bom que você não passasse pela frente Deixa ele aqui que eu preciso de ele na frente Não sei como é que tá né Dá um aí Não tá calma nessa hora Não tá calma nessa hora O sol na cara aqui Como é que pode Porra bicho Eu tô aqui não passa por aqui Não tá ali eu passo Vou pegar a pressão do tanto Então olha o polo Só olha o relato aí Cê achou de novo Bicho não faz isso não velho Pelo amor de Deus Não pode velho Não pode Para o bicho Vai louco Mais um Deixa eu ver Vou botar aqui ó Não me lembro da parada Porra eu tava com uma caralho da chave na mão dois dias Mulher Puta merda eu tô com a cabeça viu velho Mulher velho Mulher É a única coisa Que desajusta a cabeça do homem Tô mentindo? Uhum Aí vai um cara Vai o cara Consegue ter um amante Diga aí bicho O cara não tem nem tempo pra ter Dar conta da mulher de carro Não vai ter amante É pra acabar viu velho Arranjar duas vezes pra cabeça né Velho do céu O que é isso? É um Espaçador Uff Olha o que O cara pôs o meu também Não vai mais comprido Mais comprido Não vai ser BAP Não vai ser BAP Vai ser do espaçador Pronto Aí aqui ó RAP 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 Minha irmã Isso é mal feito velho Pra caralho Tem um parafuso aí não? Não Deixa eles assim Já tá na grandeada Já tá na grandeada Bota um parafusinho aqui Ah não Tá muito exigente né Fique quieto Fique quieto Fique quieto Fique quieto Fique quieto O negócio é sério Coloca Coloca gatinho aí Já é pra colocar Pra deixar a bateria no Com coisa não Tá botando tanque Deixa eu botar primeiro essa parada aqui Que aí deu zero né Deixa eu mostrar primeiro aqui A galera piscando Será que vai funcionar velho? Depois que eu montei tudinho É foda hein Porra hein Vai queimar o fio hein Vai não? Vai E Ó Perta no freio Ó Tá errado Tá não Acho que soltou aqui na frente Não Joga pra esquerda aí Piscou tudo aí Aqui ó Tá certo? Tá certo? Tá não Aqui atrás tá certo? Tá não Tá errado Puta que pariu velho Como tá errado? Porque ele tá piscando os dois pô Não então É aqui que caiu pô Não então Pelo amor deus É aqui que caiu pô Tá não Fiz os dois ali Tá piscando não Mas eu inverso aí É a questão de inverter Olha o caralho bicho Que negócio difícil da porra Eu copiei o que tava ali velho Tem alguma coisa Eu não vou tirar esse paralama nem fridando agora Vou deixar ele assim Não Mas aqui Aí ele tá piscando os dois né Tá piscando os dois Então é aqui na frente Eu ajeito aí na frente daqui a pouco Deixa eu me concentrar aqui Pode 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 Fazer aí que é aqui na frente Soltou alguma coisa aqui Eu quero botar logo o tanque velho Eu vou Porque naquela hora ele tava piscando os dois Colocou na frente e funcionou Ai Com vontade de carregar um caminhão de areia viu Caralho Será que o cara tá desesperado fio Com vontade de carregar Carregar um caminhão de areia pra torar velho Com a colher Com a colher Com a colher Com a colher Na colher meu irmão É Velho do céu bicho O cara carrega um caminhão de areia na colher É macho Não acredito no sinal Acredito Acredito Como Aí Papai tem para-curso pra tudo velho Pena que é essa cor né Mas vai ser ele Deixa o originalzinho aqui guardado Né Mas tem preto aí pô Tem não 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 Tem dourado ó Prateado ó É não É curto É É curto Deixa ele aqui aqui um dourado Vamos botar um dourado né Pra A vida fica mais bela, linda, maravilhosa Porra o tamanho disso Ficou feio não Ficou mais Não A aqui outro Vai colocar 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 outro Já deixa aí É a chave num Não, já tu Deixa 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 Chave num tá pequeno Não Deixa Não Tá Deixa É a... Vai tirar aqui ó чima Hibota Hibota aqui vem o lado que vai sair o que molha não acho que tá pra baixo não é isso a gente tem que botar uma fiquinha aqui e outra fiquinha ali cadê o cabelinho aí cadê o estadal a estadal não tem que ter um masquinha não esse tá muito grosso pegou o masquinha não encostou tá bom tá bom mexendo pra lá e pra cá, pra lá e pra cá eita porra o tanque velho cadê o tanque misericórdia o nego do teu tanque rapaz agora tem um fio do painel do tanque tem fio do painel do tanque, tem fio aqui pelado aí bicho e olha coisinha linda aqui ó que é isso, peitinho 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 humm, ficou bacana em, gostei em, gostou? gostei pois é, rapaz vai colocar, só que tem que adaptar é o meu toqueu, não tem os parafusos, não tem a abraçadeira, não tem nada pra marcar, encaixou ali oi ah, entendi eu não sei se isso aqui foi gasolina que ele deixou aqui dentro o charleston o charles tem gasolina aí, pô é água água? é água mesmo é água, tá ligado com água pô, vai ser que traga essa água daqui né, velho é torneirinho aí não já sei o que eu vou fazer pra tirar o combustível foi mal, esqueci vocês aí é que a gente tá tentando tirar a água do tanque então, segura o barulho aí queira a água e tem tudo bem que a gente tá tentando você vai dar água o que você está tentando tirar o que você vai dar O que é isso? Lá no Brasil a gasolina apanhada com o Socorro e o Consônio? Consônio, pois é, eu vou aplicar essa parra de chica, né? Vou fechar aqui, apanhado com o Socorro e o Consônio Pega ali a câmera, onde? Para o choque do carro É, meu cameraman aí, ó É, para se fuder, véi Seguinte Entra aqui Pinguei, entra aqui Tá ligado? A árvore só comendo o demo Só que primeiro eu tenho que ligar tudo, né, véi Ixi, caiu foi Puxa, nem pariu Ficar no clampzinho daqui, eu não vi Não Não Certo? Calma que você tá, você tá ferrado Nervoso Calma que você tá nervoso Certo? Certo O que mais? É Calma que você tá nervoso Aqui, ó O papai tá aqui Calma, cê tá nervoso Certo? Calma que você tá nervoso Calma, cê tá nervoso Calma que você tá nervoso Muita calma nessa hora E eu me lembro, véio É pra acabar com o caboclo, não é não, bicho? Hum É assim? Pela lógica é, né? Pela lógica é Pode ficar a câmera no lugar, pô É, aqui Exatamente Exatamente aqui Exatamente aqui Por isso aqui, isso aqui vai aqui dentro assim E papapá, por aqui por trás Vem aqui por trás assim, encaixa aqui Pá Entendeu? Falta apertar aí Aí o tanque vem Não, falta apertar Ele troca aqui pra trás É pé É pé, meu fio É pé, meu fio É pé, meu fio Cadê? Deixa eu ver qual é Pra morder a vaca da sua mãe Puta que pariu Que bicho achado da pega, velho Esses parafundo é foda O americano ele não se discida Ele se usa oito, se usa sete, se usa seis Aí vai emendando, cadê número? Puta Cadê agora? Cadê agora? Hein, fio? Aqui, achei Cadê minha chave? Meu irmão, pensa na bagunça Eu tô sem paciência Eu vou jogando aqui, rapaz Quando eu vejo, velho Tá Tá o arém Tá só o ó do borogodó, velho Ai E o pior Eu solto Eu solto a chave no chão e deixo Calma, você Calma, você tá nervoso O bico caiu aqui, velho Calma, você tá nervoso Vê esse imã aqui pra mim Vê se tem um Tá vendo um imã aí, tá Viu? Viu? Viu pra que serve? Calma, você tá nervoso Filho de rapariga Calma, você tá nervoso O meu assistente Vai ficar com os braços No fim Vai ficar com os braços no fim Vê, eu tô pensando Sabe em quem aqui Chocoso, velho É comprido Gão um dia que fome, hein, bicho É comprido Véi Chocoso Eu vou dizer com você Ele tomou no papel, filho Que além de lixar aquilo ali Tudinho, meu irmão Pelo amor de Deus, velho Lixar aquilo ali tudo Eu lixei duas rodinhas ali Quase que morro Além de lixar aquilo ali tudo, velho Tem que montar, cara Ah, nem, velho Porque essa porra tá soltando, caralho Que filha da puta, velho Isso aqui não é pra tá soltando desse jeito não, velho Calma, você tá nervoso Tá calma nessa hora Você não tá soltando não, sua filha da puta Você tem uma porra de uma mola aqui Quebrou, foi? Ó, tá folosada já E elas dizem que E elas dizem o seguinte Lavou tá novo, né? É Como é que o lavou tá novo Com o negócio de ferro Apolosa É igual o cuia de tacacá, né, menina É igual o copo de bar Passa uma água Já tá Copo de bar É É Eita, aquele esbelo com a boqueira do caralho Passa na água e já tá ponto pra outra Aquela água amarela É Puta que pariu de novo Não, velho Eu vou dizer, velho Toma aqui o negócio Agora caiu num negocinho, num lugarzinho que eu vou dizer, velho Se não fosse isso aqui Que legal Porra, aí fodeu tudo, velho Ainda bem que foi só a última parte Vamos lá Ué, é doido e muito grande pra falar tudo Não tem pra que isso, velho Prontinho Bom dia de fome mesmo Tá, louco Calma, né, velho Calma, você tá nervoso Tá me entendendo Você tá me entendendo Pra que isso, velho Diz que é pra proteger da água Mas que água que aqui não entra Pronto, aí o cara não usa óculos Né, o bonitão Não, esse aí é o tempo cego, velho Entrou, entrou O que é, meu amor Pepinha Tinta pra que, meu amor? Oh, printer Eita, não, esqueci Vai dar merda de novo Deu merda lá em casa Vai dar merda aqui Meu amor, então eu vou terminar aqui E vou lá comprar, tá Você tem paciência Tem aqui um Oxi, velho Cresceu aí dentro, foi? É as polícia E aí E aí E aí Não, então tá massa Tomara que ele não ligue lá, né Hum Hum Então fechou Tu vai lá com o Carlos Então falou, então Tchau Muita calma nessa hora Já resolvi um borogodô Só resolvi mais nove Um já foi Um já foi Falta só mais nove Mas já tá no caminho, né, velho Foda Que dois nove Não resolve nenhum Não, não resolve nenhum Não, não aperta tudo não Pra poder Não, eu tô ligado Mas tem que dar o primeiro Um acostozinho aqui Nesse Rapaz Tá tomando jeito, não tá E aí Vai ficar bom O trem vai ficar bom Olha o guidão onde foi Puta que pariu Sério? Pegou? Pegou Pouquinho Cara, mas Pegou não Pegou não Tá faltando um cabelinho, ó Véi Eu medi isso no olho Tu acredita? Puta merda Eu medi no olho Vê o outro lado Outro lado tá longe Tá longe, mas porque É diferente Porque também tá faltando Aperta aqui, ó É A chave Pega aí a chave Tirou a chave É pra mim ligar Ficou da hora, hein? Ó Acendeu o painel, não? Acendeu Aí no meio Aí no velocímetro Tá dando até a milha, hein? Ó Eletrônica esse bicho, é? É Opa Chique pra caralho Trip 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 Aperta o tanque Agora teu próximo passo O teu próximo passo É arrumar o banco Tá ligado? Aham Você hoje vai na internet Compra um jogo De parafuso Preto Não, deixa assim Pra combinar Com o tanque Também É Lindo e maravilhoso O celulóide aqui Não pode ficar assim, não O celulóide é assim, ó Né? É Bora lá Tancoso Cadê o parafuso Do tanco Tancoso Filho de rapariga Cadê a porra do negócio, velho? Cadê a chave que tava aqui Agora, hein, moço? Vamos apertar muito Não, que esse não se aperta Né? Agora lá vai Eu pro banco de novo, velho Agora Eu tô estérico Com esse banco, velho Agora que são, velho Porque se for o caso Eu corto essa porra aqui E boto uma chapa Tá ligado? Eu corto aqui, ó E boto uma chapa aqui, velho Ele tá alto, né? Ele tá baixo E tem esse suporte aqui, ó Que eu não sei pra que é suporte, velho Então tira fora, pôs Não sei pra onde é que é suporte, bicho O suporte não vai engatar aqui, não, Li? Não sei Vamos ver aqui, ó Vixe, Maria Tá vendo como ele tá, velho? Esse suporte é pra algum lugar aí que não... Não, mas ele é daí mesmo, bicho Calma Calma, calma que o agente Calma que o papai vai fazer ele dar Você sabe que o papai vai fazer ele dar Ô, velho O neto é fudido, viu, velho? Ele tá um filho de rapariga, né? É bom O menino é bom O menino é bom O xente Que passou pela carreteira, moça É possível, é que é a porra que não sai? Deixa eu rascar aí, tudinho É grande esse parafuso Eu vi no dia que ele colocou É grande Vamos ver É porque a... Olha quem chegou aí Quem? Christian Eu acho que ele Caminhonete... É, Christian Eu quero que ele venha pegar alumínio Aí eu vou dizer Ela pegar alumínio na casa da sua mãe Seu fresco É Tem que ser na adaptation Vou ter que adaptar Mas já deu pra sentir o drama aí, né? Vou ter que adaptar Já parei aqui Vem ver E aí, doutor? E aí a câmera pra me finalizar Com esse polvo aqui, meu polvo É, meu polvo Tem que cortar aí Fazer umas coisas Fica pra segunda etapa Beleza? Até o próximo vídeo Valeu, galera Até mais Olha a luz da galera aí E aí, tchau Tchau